Shalom, shalom, povo de Deus, que Deus te abençoe poderosamente, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Creia que o melhor de Deus está chegando em sua vida. Creia que o amor de Deus, queridos, é infinito. Creia que o milagre acontecerá. O amor de Deus te traz bênçãos. O amor de Deus te conforta. O amor de Deus te traz cura. O amor de Deus te prospera. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo de confissão diária. O versículo de hoje se encontra no livro de 1 João 1,9, que diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu amado, minha querida, o amor do Senhor trará justiça para a tua vida. O amor do Senhor vai te prosperar. Pois tudo que aconteceu na tua vida, que te trouxe tristeza, que te trouxe injustiça, que te trouxe dores, creia que o Todo-Poderoso, ele está trazendo recompensas e bênçãos na palma das tuas mãos. Em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos e profetizo bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes a favor da tua vida. Posso ouvir o teu glória a Deus aqui nos comentários? Declare aqui abaixo nos comentários. Eu confesso que amo o Senhor Jesus. Declare aqui abaixo nos comentários. Eu confesso que vivenciarei o sobrenatural, porque o Todo-Poderoso é fiel. Declare aqui abaixo nos comentários. Eu confesso que vou viver as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes a favor de minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo de Confissão Diária. 20 meses. Vem o Lucas 20 meses. 20 meses. 22 meses. Amém.